Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e acabou de sair o DME Flashback do Paulinho Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise sobre a carta vamos chegar à conclusão se vale a pena ou não fazê-la vamos analisar também no que essa carta pode influenciar no mercado para você ganhar as suas coins e também como você pode se preparar para nos próximos dias você ganhar muitas coins no Ultimate Team, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e vai deixando logo o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho Muito importante, se você quiser fazer parte do nosso grupo de trade VIP eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você acessar, tá bom? Apenas R$15,00 por mês, dicas de trade diária para você montar aquele time multimilionário e para quem quer aprender sobre o trade de forma mais avançada para aquele cara que quer realmente dominar o Ultimate Team tem o curso FUT Trade Milionário, também vou deixar o link lá na descrição você pode ir lá e analisar todo o conteúdo do curso que, mano, tá sensacional com todos os métodos de trade e também com todas as estratégias, beleza? Então, bora lá! Vou minimizar minha facecam a gente vai diretamente para a tela do console não vou colocar a facecam minimizar em miniatura vou deixar assim para a gente poder conseguir analisar toda a carta então a gente começa ali com a altura, tá? 183 é uma altura para meio campo boa é um jogador com dedicação alta, alta então é um cara que vai e volta, vai e volta a gente vai analisar depois se o fôlego dele vai ser o suficiente para ele fazer isso, ok? de perna ruim tem apenas 3 estrelas o que prejudica um pouco a carta tem 4 estrelas de fintas o que para um meio campo é ok, beleza? passando aqui então vamos aqui para os detalhes e atributos aceleração 79, pique 75 não é um cara que vai correr muito porém, você não precisa disso em um meio campo, tá bom? é um MC você vai precisar de um cara que tenha um passe mais bacaninha que tenha um controle de bola melhor para ele, de repente, criar ou, no caso do Paulinho, também defender, tá bom? o foco do Paulinho ali é mais defensivo e a gente vai ver no decorrer dessa carta finalizações, porra, é uma carta muito boa de finalização isso me chama a atenção porque, geralmente, quando a carta é defensiva, cara chuta-se muito mal mas muito, muito mal mesmo pega aí, por exemplo, o Kantê, mano o chute do Kantê é uma bosta e o pior é que o filho da puta toda hora chega na área aí você recebeu a bola quando você vai chutar, você assusta porra, é o Kantê, velho aí não dá mais tempo, você já chutou o Kantê já isolou a bola já fudeu a porra toda e, basicamente, é o que acontece ali quando o cara é um meia mais defensivo ou é um volantão mesmo então, no caso do Paulinho aí ele tem uma boa posição no ataque uma boa finalização uma boa força de chute um chute de longe razoável, tá? vou ler o pênalti de médio para baixo Passes é um cara que tem uma boa visão cobra falta não tão bem não aconselho cobrar falta com ele passe curto e lançamento isso é muito bom, tá? porque ele tem ali 88 de passe curto 85 de lançamento então é um cara que no meio ele vai ajudar bastante bastante mesmo, tá bom? condução não é um cara muito ágil não é um cara que tem um equilíbrio muito bom então você tem que tomar cuidado quando receber a bola com ele em suas reações é um cara que, pô, vai ajudar bastante tá? e faz uma boa e tem um bom controle de bola junto com uma condução razoável e com uma frieza razoável também pra meio campo caralho, isso tá muito bom, velho muito bom mesmo de defesa é um cara que por cima ele vai ganhar muitas, muitas bolas porque tem um bom cabeceio interceptação boa também dividida em pé boa também carrinho razoável é mais complicado isso daí não tem muito o que falar agora olha o físico desse brabo, velho olha o físico embora ele não tenha uma boa aceleração e um bom pique isso se compensa ali no fôlego porque como ele é alta, alta lembra que eu falei que a gente ia ver se esse cara ia conseguir ir e voltar ir e voltar ele vai conseguir com muita folga porque ele tem 96 de fôlego irmão, olha isso que loucura 96 de impulsão nesse FIFA não tá fazendo tanta diferença assim mas no meio de campo ele vai ganhar tudo e isso é muito, muito bom mesmo vamos falar agora então assim, é uma carta ok pro momento do FIFA é uma carta com atributos muito, muito bons e assim, bem equilibrada né não é uma carta que de repente ah, o cara é tipo o cara tá numa posição e seria bom pra uma outra posição não, não ele tá com os atributos perfeitos para a posição que ele está ali beleza? vamos falar um pouco sobre o DME em si vamos lá hoje a gente tá na nossa conta principal né ali a conta com mais ou menos uns 4 milhões desses 4 milhões aí 3,5 milhões estão investidos vamos falar sobre o DME então pede aqui jogadores do Brasil no mínimo 2 houverá 83 entrosamento 75 tá, então assim jogadores do Brasil de uma forma geral e 83 já estavam um pouco valorizados com esse DME deu uma valorizada ainda melhor tá bom? é, melhor desempenho pede um DME de classificação 84 um jogador da semana atenção pra isso um jogador da semana é, entrosamento 70 você vai ganhar aqui um pacote Prime Eletro de jogadores aqui você ganha um pacote ouro prêmio jumbo beleza? e agora o elenco 85 que pede aqui somente classificação 85 não faz tanta diferença entrosamento 60 vamos para o FUTBIN agora eu quero mostrar pra você deixa eu só preparar aqui fazer algumas questões e já deixar é, diretamente no FUTBIN tá vamos lá fechar aqui ah deixa eu ver aqui eu vou minimizar aqui ó ok beleza então estamos aqui no FUTBIN vamos aqui nos DMEs ativos agora vamos lá eu não vou falar diretamente do DME do Paulinho tá agora a gente vai começar mais uma análise de mercado mesmo temos aqui alguns DMEs tá flashback do Mata é Potem do Guinabre DME de comemorativo da Libertadores aqui mais um outro e aí nós chegamos no do Paulinho repare que esses DMEs galera valoriza ali principalmente 83 84 85 tá segura essa informação que a gente vai falar sobre essas cartas posteriormente é essa carta do Paulinho tá custando aí 168 mil pra ser feita no Playstation 4 185 no Xbox 182 no PC tá bom é então temos aqui os valores dos seus respectivos DMEs vou abrir um por um tá vou mostrar pra vocês o que seria o DME mais barato de cada um ok pra gente poder passar a informação bem completinha então aqui no nosso primeiro né que é aí da seleção do Brasil que pede ali overall 83 2 do Brasil esse é o menor é o time com o menor valor beleza então printa aí printa aí que se você for fazer esse DME esse é o elenco mais barato no momento bacana agora vamos para o nosso próximo DME né que é o top performance pede um informe 84 então esse é o time mais em conta no momento uma ressalva para as cartas informe repare que a EA começa a pedir cartas informes em seus DMEs cara então assim fica atento porque essas cartas informe vão começar a valorizar podem não valorizar tanto quanto no FIFA 19 isso é fato tá pode não valorizar tanto mas quando a EA começar a mandar jogador de overall 90 nos DMEs 90 e poucos ela vai pedir bastante cartas informe então fica atento já vai juntando essas cartas compradas bem baratas vão te dar um lucro bacana então esse é o time mais em conta no momento para você bacana vamos fechar aqui e vamos para o último DME 85 overall 85 é o nome do DME tá então nós temos aqui esses jogadores o que a galera fez colocou aqui alguns jogadores de overall mais alto o Silva o Fernandinho o Bernardo Silva o Silva e o Fernandinho e depois completou ali com jogadores de overall bem mais baixo beleza foi a melhor estratégia que a galera encontrou como não precisa de um entrosamento tão grande eles fizeram ali uma verdadeira salada vida que segue custando ali de 74 a 84 mil esse é o time mais barato para você fazer o seu DME então printa aí se quiser volta o vídeo para poder dar uma analisada vamos falar agora de mercado já falei nos outros vídeos repito nesse vou colocar agora a minha facecam aqui porque já dá uma dinamizada já falei nos outros vídeos e volto a repetir galera a EA está mandando muitos DMEs comendo pelas beiradas valorizando jogadores 83 valorizando jogadores 84 valorizando jogadores 85 repare só quando a gente começou lá no início da semana esses jogadores aqui estavam em torno de 7 mil já estão passando aqui nesse momento com certeza acima de 9 mil tá bom então fica bem atento quanto é isso se você tiver porra Lázaro eu tenho tipo eu tenho cara eu tenho que 2 milhões no que eu vou investir agora no que é certeza de valorização jogadores 85 jogadores 86 87 você me recomenda não muitos tá pegue alguns mas não muitos porque a gente não sabe como que o mercado vai ficar esses 85 85 e 86 é fato que não tem como a EA segurar por tanto tempo assim só toma cuidado também por causa da Black Friday tá essa Black Friday que vai vir aí na sexta-feira que vem então a gente ainda tem um tempo pra chegar até lá é a EA deve mandar alguns DMEs valorizando essas cartas a gente sempre fica com um pouco em cima do muro galera porque a EA ela tá trolando muito nos trades esse ano então a galera às vezes faz algum investimento e não valoriza da forma com que a gente queria então a gente acaba não tendo aquele lucro então por isso a gente tem que ficar com bastante calma manter bastante a calma no que a gente passa de informação tá uma carta que eu particularmente gosto muito aqui de 85 é o Rodri que constantemente dá uma boa valorizada o Saul e uma outra que não está aqui que é o Carvajal são essas três cartas 85 que eu tenho investido tá 84 também 83 as outras eu tenho algumas cartas não tenho muitas tá não tenho muitas mas tenho também também estou farmando bastante carta da Champions não pego cartas repetidas tá então tem uma carta da Champions aqui vou pegar repetida não mas se eu não tiver eu pego ela e guardo no meu clube porque a médio e longo prazo essas cartas vão dar uma boa valorizada tá agora o que que você vai fazer o que que você pode fazer agora para ganhar Coins nos próximos dias hoje quarta-feira a gente está soltando esse vídeo no canal quarta-feira quinta-feira pela manhã tem premiação do Division Rivals e do Fute Champions então quinta-feira pela manhã é o melhor momento para você comprar suas cartas de investimento tá para você gastar sua grana para fazer trade então o que você tiver segura não faz nada hoje deixa para investir amanhã amanhã você vai conseguir investir tranquilamente em 83 abaixo de 1500 Coins 84 abaixo de 3000 Coins bem abaixo mesmo vai caber a você aí querer dar o lance ou querer sniper e 85 abaixo de 7000 Coins porque que eu falo isso com muita tranquilidade porque é o trade semanal que a gente faz beleza deixa eu ver se tem mais alguma dica se ficar alguma dúvida você pode colocar nos comentários se você precisar de alguma ajuda de repente você está com alguma dificuldade no seu trade ou não sabe fazer pode deixar o comentário que a gente ajuda você beleza acredito que seja isso por enquanto ah outra coisa importante é um vídeo que eu vou gravar a parte porque é muito importante muito importante mesmo DMEs de ligas deixa eu ver se a gente tem aqui DMEs de ligas ligas já tem algum tempo que não vem DMEs de ligas então nós temos aqui somente da Ligue 1 da CSL que é da liga chinesa e da Bundesliga só temos esses aqui beleza falta das principais falta da Liga Italiana da Premier League La Liga e todas as outras que faltam também eu estou investindo massivamente nessas três eu quero montar todos os times da La Liga todos os times da Premier League e todos os times da Liga Italiana porque é o que vai dar muita grana então como que a gente faz isso vou dar só uma palinha aqui para o vídeo não ficar muito grande tá bom eu venho no FUTBIN pego aqui por clubes vamos pegar aqui por exemplo Atlético de Madrid Atlético de Madrid dessas cartas aqui eu olho as cartas que estão abaixo de duas mil coins e aí eu compro uma de cada e envio para o meu time uma de cada e envio para o meu time terminei de montar todo o time do Atlético de Madrid aí eu vou para o Real Madrid estratégia basicamente a mesma só que no Real Madrid eu pago até 3 mil porque é um time mais caro aí depois eu vou para o Barcelona até 3 mil aí depois eu vou para os outros times até completar todos os times aqui da La Liga depois a gente faz a mesma coisa na Premier e depois a gente faz a mesma coisa nas outras ligas também bacana é um conteúdo a parte que eu vou trazer para a gente porque mano deu muita grana nesses outros DMEs cara da Bundesliga cartinha bronze cartinha bronze que estava no meu clube ali completamente jogada eu listei por 3 mil coins e vendeu assim muito rápido e tem previsão de sair DMEs a galera está ventilando aí que pode ser da La Liga nada confirmado somente especulação mas pode sair o DME de Liga da La Liga e a gente vai lucrar muito beleza? galera então eu vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo forte abraço tchau fui